Hoje, eu tô pela primeira vez num jogo de One Piece brasileiro. Então, eu estou nada mais nada menos do que no One Fruit Simulator. Eu ainda não conheço nada sobre o jogo e eu estou aqui pra minha primeira vez jogando. E cara, já vejo que é um negócio bem diferente com um sistema bem mais cartoon e bonito, né? Já vi que a gente pode correr aqui, aqui nos vídeos dá um ataque. Aqui a gente tem um escudo, que é tipo... Fiquei de ponta cabeça! E olha, o que é aquilo ali? Uma Cia Monster? Bom, eu não sei se realmente como é que funcionam as coisas aqui. Eu tô muito afim de aprender a jogar e a trazer outros jogos aqui, né? E bom, aqui eu posso pegar frutas aleatórias. Vocês precisam pelo menos nível 30 para comprar uma fruta do diabo. Ok, então esse vai ser o nosso objetivo de hoje, tá? Vamos ver se a gente consegue aí pegar, né, level 30 pra gente poder comprar a nossa primeira fruta. Então já vamos lá. E, ó, pelo que eu entendi, tipo assim, é um negócio, tipo... É... como se fosse... como eu posso explicar? É como se fosse... É... um simulador, né? Eu acho que essa é a temática. Porque aqui, tipo, o cara não se mexe. Ele fica dando dano na gente, a gente consegue usar as habilidades. A gente falece, né? Tipo, tem como a gente falecer. Mas, né... É... Defesa, tá. Derrotamos. E quando a gente derrota, a gente ganha o level. Ok, ok, ok. Acho que a gente tá começando a aprender. Aqui tem... Tem algumas coisas que a gente pode mexer, né? Tem a questão dos códigos. Deixa eu ver mais o que tem aqui no menu, que a gente pode dar uma olhada. Aliados, navios, tripulação. Tá, navio eu não posso pegar nenhum. Beleza? Deixa eu dar uma outra olhada aqui. Loja. Vamos ver o que tem na loja. Moedas. Bônus. Hum, tem algumas coisas. Tem como a gente comprar fruta. Então, tem umas paradas interessantes aqui, né, mano? Bom, pelo que eu vi, a gente tem que levar a vida aqui do NPC. E daí a gente vai ganhar levels fazendo isso, né? E eu não peguei a missão, né? Essa que é a verdade. Caramba, pera. Eu peguei ou não peguei? Porque eu quero pegar a missão pra poder ganhar um XP a mais. Ok. Aceitar. Tá, e aí? Onde que eu vejo as minhas quests? População, saco, estados. Ah, aqui é meus estados. Caramba, tipo, eu não seleciono pra upar. Ele vai upando. É, realmente funciona como se fosse um simulator. Ah, tá. A questão da missão tá aqui do lado. Beleza. Eu não sei se eu derrotando junto com o cara conta a missão. Tipo, se vai fazer a diferença, né? Oh, não. Contou pra nós dois. Então, isso é uma coisa muito boa. Porque, tipo, realmente contar pra nós dois, cara, muito bom. Bom, eu quero tentar pelo menos jogar um pouco pra realmente ver e entender qual que é o potencial desse jogo, né? Porque eu, quando vi o nome, One Fruit Simulator, eu imaginei que tinha algo relacionado a simulador. Então, assim, cara, me aparenta ser muito legal. E se realmente for a ideia que eu tô pensando, cara, é muito show. Porque eu acho que daí dá pra gente pegar, pelo que eu sei, né? Tem as Akuma no Mi. Então, a Akuma no Mi provavelmente vai fazer com que a gente farme muito mais, né? E eu acho que tem um level limite, né? Porque tem um rapaz ali que tá com o level 200. Então, provavelmente aquele ali é o limite de tudo. Então, eu já vou dar ali uma farmada. E, ó, acabei de pegar level 4. Porque eu terminei a missão. Então, coisa boa, mano. A pochinha tá no meu sovaco, mano. Eu comprei uma pochinha e ela tá no meu sovaco. Nada a ver, velho. Bom, vamos ver se a gente consegue pegar mais alguns levels aqui. E eu acabei de ver que tem uma loja onde a gente pode comprar um estilo de espada por apenas 2.000 beris, né, mano? E eu tenho 569. Talvez essa possa ser o meu próximo objetivo aqui. A próxima missão é level 10 e a outra é level 20. Daí, de resto, eu acho que não tem mais nada pra gente poder fazer aqui, a não ser sair dessa ilha. Eu tô vendo que vai ser um pouquinho mais complicado. Também não tem nenhum estilo de luta que eu posso tá fazendo. Aqui tá a Akuma no Mi. E esse carinha aqui, deixa eu ver o que ele faz com a gente. Ah, tá. Ele estabelece o spawn. Ou seja, lascou. E eu acho que agora eu já tenho o suficiente pra poder comprar a espada, né? Não necessariamente que eu vou ser um espadachim, mas eu acho que a gente deva... Agora eu já tenho o suficiente pra comprar uma espada. Então eu quero ver como que vai ser se eu comprasse a minha primeira espada aqui. E tá, eu acho que eu comprei, porque eu não tenho mais ela aqui. E caramba, parece a... Não é a Shizui. Cara, parece alguma espada do Zoro, tá? Então deixa eu primeiro ver aqui no meu inventário. E ó, eu já tenho aqui a Katana. E tipo assim, não que eu vá virar uma espadachim, né? Mas agora, ó... Com a espada, eu tô dando... Deixa eu ver... 3 de dano e o meu Z dá 14, né? O meu estilo de luta, eu tô dando 8. Nossa, eu acho que tá bem melhor eu usar o estilo de luta, hein, mano? É porque tá bem mais upado, né? Tipo, como aqui a gente não upa, né? As habilidades... Como eu posso explicar... É... Tipo, não upa colocando leve. A gente upa, tipo, derrotando os inimigos. Tipo, a minha espada tá level 2, entendeu? Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou, por enquanto, aproveitar aqui, que eu tô na primeira missão ainda. E eu vou enfrentar com a espada mesmo. E depois eu vou pra segunda missão. Porque daí eu acho que eu vou enfrentar bem mais rápido. Bom, pelo menos já é uma espada, né? Já é alguma coisa. Então... Ó, eu já peguei até nível 3, tipo, rapidão. Então acho que a gente vai conseguir tirar de letra isso daqui. E eu não sei se é verdade, mas... Ó... Pera... Ah, eu acho que isso faz sentido. Ah, tá. É que o domínio ali que fala, eu acho que é o máximo que eu consigo chegar. Não. Ou o domínio seria, tipo, pra liberar uma próxima habilidade. Agora eu tô um pouco indeciso. Bom, mas daqui a pouco, né? Eu derrotando mais dois NPCs desse, eu já vou poder partir pra missão de level 10. E eu acabei de pegar a level 10. Vamos ver se a missão de level 10, as coisas são diferentes. Já vou aqui falar com ele. E vamos aceitar a missão. E a gente tem que derrotar cinco bandidos fortes. Que no caso seriam esses daqui. É exatamente esse daqui, ó. Ele já é level 10. Então, tipo, provavelmente, eu devo ganhar bem mais nível na espada. Mais nível não em tudo, ó. Tipo, aqui eu tô ganhando quatro, três. É, depende de quanto a gente tá batendo. Bom, vamos ver, né? Eu preciso pegar level 30. Eu acho que eu vou acabar ativando um bonuzinho de dobro de XP. Um codiguinho, né? Pra gente poder fazer a boa aqui. Então, ó. Já vamos fazer o quê? Já vou simplesmente vir aqui e vamos usar o nosso primeiro código. Onde que eu uso o código? Que eu fiquei nervoso. Acho que é aqui, né? É... É... Acho que é em configurações, isso. Aí a gente pode vir aqui. Olha só, tamo quase chegando lá. Agora eu posso já ir pra quest de level 20, né? Que eu nem sei o que que é. Olha, eu nem tinha visto, mas pra cá tem uma caverna. Será que tem alguma coisa de bom aqui pra dentro? Eita! Uma passagem secreta. Olha, aqui dentro tinha um baú. Caramba! Peguei o baúzinho. Ah, moleque! Será que tem mais alguma coisa pra cá? Nossa, que da hora, mano. Tem umas passagens secretas, velho. Cê tá doido, ó. Eu acho que a última quest é com o boss ali em cima. Certeza. Deixa eu ver, ó. Se eu derrotar um... Nossa, eu ganho dois. Cai pouco. Vai ser ele mesmo que nós vamos chamar na chambra, mano. Eu tô simplesmente, ó... Usando habilidade aqui de tudo, tá ligado? Esse aqui não tem vida? Não, tem que ter vida, né? Porque eu peguei a missão. Eu fico trocando entre as habilidades pra poder, né, mano, usar a habilidade da espada, usar a habilidade do negócio. E, rapaz, aí ficou treta. Bom, eu vou esperar um pouco recuperar essa vida dele. Tá, pega. O bicho é muito forte. Ah, agora eu consegui ver a vida dele. Nossa, eu tava bem pouco. Tipo, faltava bem pouquinho mesmo. E, cara, deve dar uma boa maestria derrotar ele, hein? Ó! Caramba, ganhei 93 de maestria. Ganhei muita coisa, viu? Bom, agora o negócio é chegar no level 30, né? Eu só não sei se demora muito pra ele respawnar, né? Porque ele é, tipo, como se fosse o boss. Então, provavelmente deve demorar. Eu não sei se vale a pena eu ficar fazendo as outras missões enquanto isso. Bom, acho que sim. Pelo tempo que ele já demorou aqui, acho que é melhor eu ir lá. Parece que eu não vou precisar comprar uma fruta, mano. Por algum motivo, alguém me deu a fruta, velho. Tipo, what? Eu ganhei uma fruta, mano. Literalmente tá na minha mão, cara. E eu preciso registrar esse momento. E olha só, o cara me deu a fruta. Então, ó, eu vou comer ela agora. Ó, que coisa mais da hora. Eita, nem sei que fruta aqui é. Ah, é a areia. Uh, que da hora, mano. Eu vou mandar pra ele. Thanks. Vou mandar pra ele. Thanks. Ó. Agora sim, ó. Toma. Toma. Ah, tá. Eu não consigo mais habilidade, mas eu consigo... Ó, eu consigo ficar batendo com ela aqui, ó. Ih, que doideira, mano. Eu peguei a sendezinha. Tá, eu não sei se é boa, mas eu peguei, tá ligado? Eu peguei. Agora eu tenho que upar ela. Nossa, e pra conseguir... Nossa, tipo, pegar maestria. Nu, véi. Olha. Quero ver como é que eu vou pegar agora. 50 de maestria. Nossa, eu tô lascado, mano. Eu tava aqui na luta logo pra pegar o level 30, né? Pra poder girar a minha primeira fruta. E agora o cara veio e me deu uma fruta, mano. Pô, eu fiquei feliz, véi. Fiquei feliz. Beleza. O cara... Além de tudo, o cara ainda tá ali derrotando. Tipo, eu não pedi nada. O cara fala em inglês. Então, né, mano? Ó, ganhar uns negocinhos assim, bom demais. Você tá doido, cara? Consegui minha primeira fruta, velho. No da hora demais. Ah, eu acho que tem que chegar ali em cima, ó. A barrinha. Ah, acho que eu entendi, ó. Tipo, a barrinha ali vai chegar em cima. E daí vai ser mech. Pera aí ele aparecer. Eu vou usar primeiro o ataque do soco. E daí eu já vou mudar já pra fruta. Vai ser isso, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu acho que a gente... Acho que esse domínio a gente ganha quando derrota ele, véi. Ó, derrotou. É, é isso mesmo. Nossa. Então, tipo, conforme mais forte for o NPC, mais a gente vai conseguir, né, tipo... É, evoluir a maestria da nossa fruta. E provavelmente não é o nível, é a maestria, tá? Porque senão estaria nível. Então, tipo, é... Eu preciso chegar no domínio 25 pra liberar o próximo ataque. Nossa, nem vi que tinha um outro ali que era o C. Os outros aqui realmente não tem, né? Tipo, achei que talvez a espada tivesse, as outras coisas tivessem. Eu até fiquei na dúvida de que talvez, tipo assim, se eu comprasse outra espada, ela uparia, tá ligado? Mas, assim, não sei. Não sei. Honestamente, não sei. Porque quando você vem aqui na espada e você... Ah, é que ela não tá guardada. Mas quando você pega a espada, ela tá escrito, tipo, um estilo de espada, tá vendo? Então, eu não sei que se eu comprar outra, ela vai upar. Porque, né, geralmente quando a gente pega as coisas de simulador, né, tipo, seguir a lógica de jogos de simulador, quando a gente compra um item e, tipo, junta ele, aí, né, caramba, mano, tem ra aqui? Olha que da hora os caras aqui. Tipo, os caras estão bem mais fortes do que eu, né? Tipo, eu também acabei de começar, né? Não tem nem o que falar. Mas, cara, muito legal. Olha a Sandy mó bonitona. Cara, eu acho que, tipo, eu acho que talvez eu tô pegando gosto pelo negócio e muito provavelmente o papaizinho vai estar viciracionis. Mas e aí? Quero saber de vocês. Vocês acham que a gente deve continuar aqui no Onifruit Simulator? Comenta aí.